Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma combinaçãozinha super top, hein? Hoje aí estamos falando de um mito aí, ó, colombiano, joga demais, atua aí na equipe aí do Boca Juniors, estamos falando dele aí do Cardona, PTE aí, muito habilidoso, de 28 anos aí, do nível 1 ao nível 34, chegando aí ao over 85, nível de bola preta, hein? Vamos aqui aos olheiros, são três olheiros aí, os três gratuitos. Primeiro que vocês vão usar aqui, eu vou usar um com a estrela, mas vocês poderiam usar com três, né? Então vamos lá, ó, primeiro chute colocado, segundo olheiro, PTE, e terceiro e último, Cadê aqui? Liga Argentina, vai dar um mito aí, Cardona sozinho. Ele não é um jogador muito veloz, ele não é velho, né? Ele tá com 28 anos, ainda tá novo ainda, mas ele não é muito veloz, só que ele tem bom chute, bom drible, bom passe. O cara é mito, no Boca Juniors ele destrói no meio campo. Vamos aqui solicitar a negociação. Combinação aí vai para os mitos aí, ó, a gente tem até inscrito da Colômbia, tem inscrito da Argentina aí. Para quem curte aí o mito Cardona aí do Boca Juniors, colombiano, tá aí a combinação do cara aí, 100% gratuito, hein? Mais uma combinação aí que a gente descobriu. Informindo o Boca Juniors aí, face aí atualizada. Vamos lá mostrar as habilidades dele. Como eu disse, ó, ele tá no nível 1, né? Mas, ó, a velocidade e aceleração dele é muito ruim, hein, meu? Mas ele tem bom contato físico, ó, força no chute dele, 85, tem chute com curva, chute colocado, tem boa finalização, controle de bola, é um armador criativo, né? E a cartinha dele é muito top, meu. 360 graus, cruzamento preciso, passo na medida, toque de calcanhar, o cara é mito. 1,83m, ó, 92kg, 28 anos aí de idade, colombiano atualmente aí pelo Boca Juniors. É o mito Cardona. Beleza? Quem gostou da combinação aí já deixa aquele likezão pra nós, quem for novo no canal se inscreva, ativa o sino e tamo junto, hein? Fui!